Fala galera, aqui Ken. Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas do jogo, né? Afinal, hoje teve atualização massiva, né? Como sempre, sempre, né? Vai ter mais um vídeo aí no dia de atualização, porque tem muita coisa pra discutir. E bom, pra começar, eu quero falar de uma coisa que não agradou tanta gente assim, né? Que no caso, é que a tela de seleção, né? De modo, foi removida. Agora, quando você entra no jogo, não tem mais aquela opção de você colocar modo Battle Royale, modo Salve o Mundo, modo Criativo. Entra direto no lobby do Battle Royale, tá? E a Epic Games explicou, né, o porquê disso. Olhem só, com a atualização, né, 19.30, removemos a tela inicial, né? Que aparecia no Playstation, Xbox e PC. Em que os jogadores podiam escolher entre os modos Salve o Mundo, Battle Royale ou Criativo. Agora, eles serão levados direto para o lobby. Bom, mas o que isso significa para o Salve o Mundo e o Criativo? Agora, esses dois modos podem ser encontrados na tela Descobrir, né? Acessível através do botão Alterar, né? Logo acima de jogar. Então, basicamente, né, os modos Criativo e Salve o Mundo, você encontra ali, né, escolhendo o modo de jogo. Eu até tinha comentado sobre isso, né, que há um tempo atrás, a Epic Games já tinha avisado que ia remover, né, o modo Salve o Mundo da tela de seleção de modo. E agora, né, isso aconteceu, né? Tanto do Salve o Mundo como do Criativo. O do Criativo até que faz sentido ter sido removido ali, porque já estava, né, na aba Descobrir, né? Já era bem fácil, bem melhor até encontrar ali pelo próprio lobby. Mas o Salve o Mundo, né, é aquela coisa. Porque é o primeiro modo que chegou no Fortnite, o Battle Royale veio depois. Claro, né, o Battle Royale passou, né, o Salve o Mundo em questão de player, né? Foi o modo que estourou o jogo. Só que, mesmo assim, muita gente ficou decepcionada, né? Quando o Epic Games, né, não continuou mais a história do Salve o Mundo. E agora, eles estão colocando o modo completamente de laro com essa mudança. Tipo, querendo ou não, é uma pequena mudança, mas que dá a entender, né? Deixar muito claro que o Epic Games não tá dando bola pro modo Salve o Mundo, né? Isso os jogadores Salve o Mundo já estão ligados, já faz um certo tempo. Mas agora, né, ficou, tipo, muito mais na cara dura, tá ligado? Tipo, o Epic removendo o modo, né, quando você entra no jogo. Realmente, né, uma mudança aí que é bem pequena, mas que eu também acho, né, bem triste em relação aí para o modo Salve o Mundo, né? Que, infelizmente, né, foi bem deixado de lado pela Epic Games. E eu comentei ainda que muita gente não curtiu, né, porque a galera tá achando estranho. Muita gente, né, gostava da tela pra atualizar o lobby, tá ligado? Tipo, sair pro menu, clicar no Battle Royale de novo, atualizar. Eu também gostava um pouco de fazer isso, mas pra mim, sinceramente, não fez muita diferença, já que eu não jogo, pelo menos, o modo Salve o Mundo. De qualquer forma, então, né, comenta aí se você curtiu a mudança, se você não deu tanta bola assim, ou se você não gostou, né, enfim, pode comentar aí embaixo a sua opinião. E olhem só, a Epic Games também colocou no site deles uma mudança bem importante, né, pro pessoal que joga no controle. Olhem só, giroscópio e guinada do analógico, mais opções de controle. Em parceria, né, com Julian Dibsmart, especialista em controles e criador da guinada do analógico, adicionamos controles com giroscópio opcionais no Fortnite para as plataformas compatíveis com o recurso e com a guinada do analógico. O Fortnite já tinha controles de movimento, né, com giroscópio para o Nintendo Switch e dispositivos Android antes do lançamento dessa atualização. Mas nessa atualização, né, traz os controles de giroscópio ainda mais robustos, né, para o jogo nas duas plataformas e para o PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Ainda não tem, né, pelo jeito, aí no Xbox. Com os controles de giroscópio, você pode controlar a câmera girando o controle. Ative ou desative os controles de giroscópio no Fortnite na aba de toque e movimento nas configurações. Os controles de giroscópio, né, podem oferecer mais precisão que a mira analógica padrão, mas não precisam substituí-la por completo. Então tá aí, né, uma breve explicação, né, a respeito dessa novidade. É bem interessante mesmo, né, pro pessoal aí que joga no controle. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nessa nova opção, né, como tá aqui ali na aba de opções do jogo, né, configurações. Você pode habilitar, né, e dar uma olhada se você curtiu ou não. É sempre muito bom, né, você dar uma olhada, né, a galera que joga no controle tem essas novidades. Afinal, né, a gente sabe que controle tem sim desvantagem em relação a quem joga no teclado e mouse. Então, né, isso, né, vai dar uma melhorada, né. Por isso, se você joga no controle, né, aproveita essa nova opção, né, pra dar uma olhada se você curte ou não. E só voltando a falar, né, sobre o modo Salve o Mundo ali, que eu tinha comentado antes, né, que a Epic tá deixando cada vez mais de lado. Pelo menos, né, hoje a Epic tá concedendo, né, um presente pro pessoal que possui o modo Salve o Mundo. Que é essa música, né, do lobby, né, com a música temática aí do modo Salve o Mundo. Então tá aí, né, se você possui o modo, é só você entrar no jogo que você vai tá recebendo esse item completamente de graça. É um presente, né, da Epic Games. Acho que, tipo, eles sabem, né, que tão deixando o modo completamente de lado, né, por isso tá dando esse presente, né, pra galera que joga, então, Salve o Mundo, né. Pelo menos tá aí uma notícia boa, né, para os players do Salve o Mundo. E agora falando um pouco sobre itens, a Epic Games hoje, né, removeu as paredes blindadas da entrega de suprimentos em partidas competitivas, tá. Então no drop você não encontra mais paredes blindadas. E isso quer dizer, né, que é praticamente 100% de chance de você encontrar o jump, tá. Ou acho que 100%, na verdade, porque geralmente acho que vem jump ou parede blindada. Como agora a parede blindada não vem mais em partidas competitivas, acho que você só pode encontrar jump, então, nos drops aéreos, né. Isso vale, né, claro, somente pra modo arena, campeonato, torneio e tudo mais. E outra questão do item, né, é o mapa do tesouro, que hoje foi vazado, né, o mapa ali do Drake, né, Nathan Drake do Uncharted. Mas não foi liberado ainda, então, pelo jeito, vai ser liberado só na quinta-feira, dia 17, né, ou quem sabe até amanhã. Mas eu acho que é na quinta, porque é na quinta, né, que vai ser lançado as skins, como já foi vazado e tudo mais. Então, né, fica esperto que o mapa do tesouro não foi lançado hoje, mas vai ser lançado ao longo dessa semana, tá. E pra fechar, mano, se eu quero falar a respeito dos bugs, né, resolvidos nessa atualização, olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Problemas conhecidos resolvidos, então, na versão 19.30. Modo Battle Royale. Barracas só possuem dois espaços para alguns jogadores. Tarefa. Obtenha eliminações com rifle de assalto. É completada, mas permanece na lista de tarefas. E os lançadores de tê do Homem-Aranha, né, recuperam suas cargas após serem derrubados por jogadores eliminados. Mobile. Duplo clique em ícone de construir peça não está funcionando corretamente, e o botão de deslizar, agachar, não aparece ao planar de asa delta em dispositivos móveis. E no Sávio Mundo, né, música de lobby padrão do Sávio Mundo não está mais tocando, e jogadores não recebem acesso às expedições, apesar de atenderem aos requisitos. Então tá aí, né, todos os bugs resolvidos nessa atualização, se você tava sofrendo aí com algum desses problemas agora, já foi tudo solucionado. E só pra fechar, então, o assunto de bug aqui, o último assunto do vídeo, a Epic Games também, né, colocou um aviso, né, no Twitter sobre outro bug, né, especial aqui no modo criativo. Estamos investigando um problema que faz com que os tempos de carregamento sejam maiores do que o normal ao iniciar ou encerrar jogos no modo criativo. Então, se você percebeu isso também, né, em breve vai ser corrigido a Epic Games já tá ciente desse problema, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da remoção, né, da tela inicial, né, de escolher o modo, se você curtiu, se você não deu bola, pra ti não faz diferença, ou se você realmente não gostou, né, porque muita gente não gostou, né, galera, tá comentando que a Epic Games é realmente um desleixo, né, com o modo Sávio Mundo, né, apesar de ter sido uma mudança bem simples, bem brinqueda, né, deixa bem claro que o modo Sávio Mundo tá cada vez mais sendo jogado de escanteio pela Epic Games. É pelo menos, como eu falei, né, a Epic deu uma recompensa gratuita aí para jogadores do modo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais notícias, novidades interessantes, né, se você conhece alguém que joga no controle, pra dar uma olhada, então, né, nessa novidade que chegou hoje, né, então, que realmente pode dar uma melhorada aí na sua gameplay. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!